Policiais conseguiram localizar e apreenderam pinos de cocaína que estavam escondidos em um terreno baldio. Alguém viu a ação dos bandidos, dos traficantes, deu um toque, os policiais foram pra lá pra verificar e não é que realmente encontraram. Essa porcariada aí tava dividida. Pode ser até que tenha mais lá no terreno, viu? Mas os policiais não conseguiram localizar. Os cães não estavam disponíveis pra irem lá e vasculhar o terreno. Mas a polícia já tá de olho no local que descobriu o ponto onde os caras guardam a droga, né? Tá de olho. Tá esperando pra ver se alguém vai lá pra mexer em mais alguma coisa no meio do mato, dar o bote no traficante, prender o traficante. Esse material aqui tava em duas sacolinhas diferenciadas. Aí os caras separam os pinos rosas dos pinos brancos. Não é pra homem, pra mulher não, tá? Não, não é não. É que eles inventam que isso aqui, ó, ah, o pino branco ou o pino rosa, depende do que eles vão contar a mentira, Esse aqui tem um teor de pureza maior, por isso que ele é mais caro. Vendem mais caro só no migué, com nóia tonto que vai lá comprar com eles. Policiais militares localizaram drogas que estavam guardadas em um terreno na Rua Araicas, na Vila Cazone. Foi através de denúncia? Foi através de uma denúncia que a equipe de Rádio Patrulha foi até esse local, que já é conhecido por diversas prisões pelo crime de tráfico de drogas, realizou uma varredura nesse terreno baldio e localizou alguns pinos de cocaína. São 31 pinos? Sim, foram encontrados dois pacotes contendo esse entorpecente e eles estavam escondidos em locais diferentes. Foram encontrados no total 37 pinos, aproximadamente 300 gramas. A denúncia foi certeira, então? Sim, através da denúncia, os policiais conseguiram ir até esse local, realizar essa busca e apreender esse entorpecente. Não apreenderam ninguém, mas deram prejuízo para o traficante. Sim, prejuízo ao traficante, mas até o momento ninguém foi preso e é importante, se alguém tem alguma informação de indivíduos que ficam rondando esse local, fazer a sua denúncia, para que em uma próxima abordagem eles sejam presos. Materiais encaminhados para a delegacia? Os materiais foram apreendidos, todo esse entorpecente, aproximadamente 37 pinos de cocaína e encaminhado à delegacia para posteriores providências. Tá alegria. Vamos lá? E aí né?